Sacha, como nós encerramos, só para você saber, você teve 32 votos. Eu bati o recorde da Zaza. A Fernanda 3, a Gisele 1. Por que ele teve 32 votos no Brasil? Porque cada voto, por causa do poder branco, que estava na mão da Camila, e ela entregou para o Sacha, tinha peso 2. Com isso, 16 pessoas votaram e o Sacha tem 32 votos. Com isso, Sacha, você pode sentar no segundo banquinho e aí sim, me falar como é que você está se sentindo. Só que, por favor, te imploro, te peço, porque eu não quero ficar te cortando o tempo inteiro, mas preciso que você me ajude, eu preciso que você seja breve. Tá bom. Dria, eu estou tranquilo. Eu acho que quem tem que julgar, quem conseguiu ver a minha relação com a Larissa foi o público. As pessoas aqui, elas têm impressões, tem o disse-me-disse, tem inversões, mas eu espero que o público tenha visto e tenha entendido as coisas que aconteceram. Eu não digo que eu acertei tudo, eu erro, todo mundo aqui erra, errar é humano. Eu reconheço alguns erros que eu tive, mas eu acho que os discursos, eles vão sendo criados como bolas de neve. E as pessoas que não têm posicionamento no jogo, elas vão pegando histórias, narrativas falsas, e elas vão acumulando para tentar transformar uma mentira numa verdade. Então, eu espero que o público tenha visto tudo. E é isso, assim, em relação ao Fer, o Fer, na verdade, foi quem começou a me insultar, começou a criar narrativas falsas sobre mim, me chamando de homofóbico. Eu não chamo de homofóbico. Eu falei que você foi incomodado que o f*** ganhou o jogo. Isso não é chamar de homofóbico. Exato. É que você... Não, é porque chegou para mim essa informação. Isso que é um macho, ele adora comprar bautas dos outros. Chegou essa informação para mim, né? E aí depois você falou que você realmente inventou tudo isso para me ofender. Não, não falei que eu inventei. Você falou, tá gravado, você pediu desculpas. Também tá gravado do jeito que você falou que eu tava provando meu próprio veneno. Quem tá provando o próprio veneno com 32 votos é você, cara. Sim, é isso. Se liga. Você me chamou de venenoso. Você falou que todo mundo me odiava, que ninguém me odiava em mim. Você é um povo correio do grupo. Você é um trouxa, você é um otário, c******. Fica quieto, mano. Se enxerga. Ninguém aguenta mais te ouvir, mano. Você olha em cara todo mundo assim. Você que tem energia pesada aqui. Você é o tóxico. Tá bom. Se liga, c******. Bom, Sacha, você como segundo roceiro vai puxar alguém da Baia. E você tem na Baia a Sui e você tem na Baia o Zaque. Quem você quer que saia da Baia e vá direto para o banquinho da roça? Cara, apesar do que rolou com a Sui, a gente teve uma relação maravilhosa durante muito tempo. Eu jamais colocaria ela. Apesar do que rolou, eu continuo tendo um carinho enorme por você. Então, eu vou convidar o ajudante de Papai Noel, o meu querido Zaque. E aproveitar para responder, porque eu não tive tempo, né, Zaque? Eu nunca conversei sobre o jogo com você. Nunca tentei te manipular em nada. E você nunca esteve próximo. Nunca viu nenhuma conversa com a Larissa para poder julgar alguma coisa. Eu falei com a Larissa. Eu falei com a Larissa. Sobre esse negócio que você tem no pulso? Pelo amor de Deus. Isso daqui faz parte do jogo. Isso daqui é uma coisa... Você não ajuda ela, não quis dizer muita coisa. Tá bom, tá feito. Tá bom. Lógico que tá. Ela não tá mais aqui. Bom, tudo. Mas quero dizer que ainda não acabou não, viu? Eu já volto.